Eu sou na companhia desde 2017, percebo que a gente evoluiu muito em todos os sentidos, a companhia tem investido muito em tecnologia e esse prêmio veio como o reconhecimento de um trabalho que vem aí há 50 anos sendo desenvolvido, as lideranças da agente seguradora com um espírito muito inovador nesse sentido, sempre com o foco de humanizar os processos de seguro, especialmente o sinistro, que é a minha área, muito merecido mesmo esse prêmio, a seguradora tem realmente se destacado, principalmente na parte de humanização de processos, cada vez mais a gente busca trabalhar o seguro, trabalhar o sinistro com o foco nas pessoas. O sinistro realmente é o momento mais delicado e é o momento que a gente entrega realmente o serviço que nós temos o propósito de prestar, que é atender, que é amparar, que é trazer as pessoas para perto e dizer nós estamos aqui para ajudá-los no que for preciso. E o corretor caminha junto com a companhia nesse sentido, tem acesso direto à gestão do departamento, à diretoria do departamento. Então, realmente, principalmente nessa época de pandemia, a gente sente cada vez mais a necessidade de acolher mesmo. No primeiro ano de pandemia, houve uma redução, até por conta da reclusão das pessoas, houve uma redução principalmente no sinistro de automóvel, mas já está normalizando, já vem voltando ao normal o número de sinistro de automóvel, o sinistro de pessoas também teve uma variação um pouco maior por conta da pandemia também. E a gente tem uma linha de trabalho muito bacana, William, que pensa sempre em trazer o sinistro para junto da subscrição. A gente troca muito com a área comercial e acho que esse realmente é um dos diferenciais da gente seguradora. Essa possibilidade do sinistro estar na frente da operação também. A gente vai para o workshop, lá que você acompanha também, fala com os corretores, conversa, ouve, recebe as críticas, melhora, traz para dentro as críticas para melhorar os processos. É a questão de humanizar mesmo o atendimento. É uma grande satisfação fazer parte de uma empresa que trabalha com processos humanizados, que busca um atendimento cada vez mais humanizado. Pode ver que a gente está sempre desenvolvendo um novo sistema, sempre pensando na facilidade de quem vai operar esse sistema, seja o nosso parceiro corretor ou até mesmo os nossos segurados, os terceiros, enfim. A ideia é essa, é dar facilidade para que na hora do sinistro não seja mais difícil ainda utilizar o seguro, seja mais fácil. A ideia é essa, é dar facilidade para que na hora do sinistro não seja mais difícil ainda usar o seguro.